Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou reciclar uma gaveta, um caixotinho desses que vem uva final de ano. E é isso, mas antes eu quero deixar o versículo da parte do Senhor para a tua vida, que se encontra no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Graças a Deus o Senhor tem nos suprido, as nossas necessidades, o Senhor não tem deixado faltar nada, mesmo nas provas, nas lutas, mas o Senhor sempre está conosco. O Senhor sempre aparece, nem que for na última hora, o Senhor aparece e nos dá a vitória. Que você venha ficar com esse versículo nesta tarde, ok? Vamos para o vídeo, então. Então, pessoal, hoje eu vou reciclar, vou estar usando esse caixotinho, que vem com uvas no final de ano, a gente sempre compra. E essa gaveta aqui, né? Eu vou fazer um trabalho com ela, né? E vamos ver, né? Se vai ficar bonito. Eu vou estar usando também, né? Papelão, eu tirei a parte de cima e ficou como se fosse um ripadinho, né? E é isso, vamos para o vídeo, então. E aí, vamos para o vídeo, então. E aí, vamos para o vídeo, então. E aí, vamos para o vídeo, então. Eu vou começar, pessoal, revestindo, né? Esse caixotinho com esse papelão. Vamos lá. Vamos lá. Não é uma cola muito boa não, mas é o que tem. Vamos lá. 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 Vou tá deixando secar agora, né? Que depois eu vou organizar. Vou tá deixando aqui do ladinho pra secar. Vou colocar um pezinho aqui em cima. Vamos lá. Vamos lá. E aí, ó. Enquanto isso, ó. Agora eu vou tá colocando aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou usar na cola de madeira. E aí, ó. 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 Ó. E aí, ó. Vou deixar posicionado aqui para secar e aqui também vou utilizar um pedacinho do papelão. Então, pessoal. Já está seco, né? Agora eu vou enganizar. Agora eu vou enganizar. Olha, pessoal. Que lindeira fiz essa florezinha com pinhas. Vou pôr ela nesse cantinho. Olha, pessoal, que linda que ficou essa peça. De uma simples gaveta que ia para o lixo. Olha, eu fiz esse nicho com uma floreira, né? Usando esse cachotinho de... Que veio uva dentro. Ficou lindo, pessoal. Diz aí se eu não mereço o like de vocês. Me ajuda aí, pessoal. Já estou chegando nos 500 inscritos. E cada inscrito para mim é uma vitória, né? Porque eu achei que não ia chegar nem em 10. Mas já estamos chegando nos 500, pessoal. Então, se você gostar, pessoal, deixa um like aí, né? Se inscreve no meu canal. E ativa o sininho de notificações. Para que sempre que eu postar um vídeo novo, você esteja notificado, né? E seja muito bem-vindo ao meu canal, né? Aqui você vai ver arte, você vai ver decoração. Você vai ouvir a palavra do Senhor, né? Que alimenta para a nossa alma. E é isso. Desde já eu agradeço. Muito obrigada. E até o próximo vídeo, pessoal. Ah, pessoal, e aqui, ó, nessa parte, eu vou colocar vasinhos pequenininhos. Diz aí nos comentários se vocês gostaram, tá, pessoal? Eu tenho o maior prazer em responder vocês, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo. E aí, o Flávio, é, dá pra ver um papo ali na bolsa aí, pra chamar a atenção. Tá vendo? Tá vendo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.